O que cê vai fazer? Se eu chegar em casa hoje a noite e falar de você Se ela me mandar embora, vai fazer o quê? Por volta de umas doze horas eu te ligo Estamos errados Fomos longe demais e você sabe que isso é pecado Um lado vai sair feliz, o outro sai despedaçado Alguém vai sofrer, mas fazer o quê? Eu tô com um mal na garganta e outro no coração E vem um filme na cabeça, mas que decisão Ao chegar em casa ela tava diferente Veio conversar da gente Tava linda como é que eu nunca anotei Ao chegar em casa um sorriso eu ganhei Foi ali que desabei E de novo me apaixonei Já são onze horas, só liguei Pra te contar É com ela que eu vou ficar Eu tô com um mal na garganta e outro no coração E vem um filme na cabeça, mas que decisão Ao chegar em casa ela tava diferente Ao chegar em casa ela tava diferente Veio conversar da gente Tava linda como é que eu nunca anotei Ao chegar em casa um sorriso eu ganhei Foi aí que desabei Foi aí que desabei E de novo me apaixonei Ao chegar em casa ela tava diferente Veio conversar da gente Tava linda como é que eu nunca anotei Ao chegar em casa um sorriso eu ganhei Foi aí que desabei Foi aí que desabei E de novo me apaixonei Já são onze horas, te liguei Pra te contar É com ela que eu vou ficar Naldinho, o brabo do repertório É com ela que eu vou ficar Tchau Giquinha Legenda Adriana Zanotto